Um funcionário da propriedade rural localizado no interior de Linhares foi o primeiro a ser rendido. Ele foi obrigado a seguir com os bandidos até a casa da dona do imóvel, que estava acompanhada dos dois filhos menores de 5 e 8 anos de idade. Armados e ameaçando matar as vítimas, os três bandidos recolheram aparelhos celulares, computador portátil, aparelho de TV, joias e outros objetos de valor. Eles fugiram no carro da família. Muito nervosa, a mulher assaltada não quis gravar a entrevista, mas contou que assim que os bandidos chegaram, a primeira preocupação que ela teve foi com a segurança dos dois filhos menores. Boa parte do material roubado foi recuperado pela polícia. Os bandidos ainda não foram presos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, aqui de Linhares. O local em que aconteceu o assalto fica bem próximo à BR-101. Avisados sobre o roubo, dois policiais militares que estavam por perto conseguiram interceptar o veículo usado pelos ladrões, mas eles conseguiram escapar pelas plantações de café. Alguns produtos roubados foram deixados para trás. A sorte da vítima, com o fator da gente, também contamos com, de certa forma, a sorte de estar ali e logramos êxito, pelo menos em recuperar parte dos materiais e o bem maior que era o veículo. Por ser uma região com muitas propriedades rurais e diversas rotas de fuga, a polícia diz que tem dificuldades para agir. A região é muito grande, tem muitas rotas de fuga, muitas estradas vicinais, várias propriedades e é sorte. A verdade foi essa. Infelizmente a gente conta com um efetivo um pouco reduzido para a área, que é muito grande, mas a gente faz o máximo possível. Tentamos dar o máximo de nós para poder trazer segurança à sociedade. O comando da Polícia Militar de Linhares prometeu ampliar o efetivo policial na região. A questão aqui de Bebedor e Rio Quartel, a gente vai estar ampliando com esse efetivo que a gente recebeu a mais e vão estar programando junto com a comunidade como que a gente vai estar operando na área de Rio Quartel. A gente não tem uma base fixa aqui em Rio Quartel ainda, porém há um planejamento de a gente estar atendendo a sociedade local, daí então essa visita que a gente está fazendo aqui.